Fala Rei da Moedas, tranquilidade meu parceiro? Comigo, Agostinho. Conforme o combinado, 200 conto pra você e a moeda de um real, pra tocar por nós. 500 conto aqui, ó. Nem mais nem menos. Já é, nem vou conferir. Quando tiver mais, tu traz pra mim, mano. Valeu? Espera aí, espera aí. 100, 200, 300, 400, 500. Quando tiver, não esquece não. Pode trazer, vem na televisão. Tô trocando, tem nota à vontade. Valeu? E aí, jogador? Olha o erro da moeda. Obrigado, meu. Poxa, que jeito. Toma a bota? Ah, toma a bota. Toma a bota, toma a bota aí pra gente. Já é, pegou oito merda ali, porque eu... Eu dei pro parceiro, peguei essa moeda aí. É. Pegou oito merda aí pra tomar a bota pra nós. Ah, mano. Peguei moeda de chocolate, cara. Que isso, rapaz? Chocolate, mano. Peguei moeda de chocolate? Olha aí. Que isso, mano. Peguei, tomei uma bota na criatura aqui, mano. Olha aí, ó. Ah, vai. Não dei quento mais ele, mano. 100, 150. Tu não conhece ele, não? Não. Era moeda de chocolate. É, você pode conferir. É, por isso que é ruim confiar nos outros, né, cara? Por isso que tudo tem que conferir antes de fazer negócio. Aí. Manda de chocolate, mas eu vou encontrar ele. Tchau. Nicaragua.